Transplante capilar e oxigenoterapia hiperbárica. Entenda qual a relação. Você sabia que a oxigenoterapia hiperbárica é uma aliada poderosa e validada no processo de recuperação após o transplante capilar? Devido ao aumento de oxigênio no sangue, a OHB acelera a cicatrização dos folículos transplantados, reduz a inflamação e minimiza o risco de infecções e ainda contribui nos aspectos de redução de marcadores inflamatórios, aumento de fatores de crescimento, melhoria no processo de cicatrização, redução de complicações pós-operatórias, aumento da satisfação do paciente. Muitos especialistas recomendam as sessões de OHB nas câmaras Monoplace OXI antes e depois do transplante capilar para otimizar os resultados e garantir uma recuperação mais rápida e eficaz. A combinação da OHB com o transplante capilar oferece uma abordagem inovadora, viável, segura e eficaz para melhorar a saúde capilar e acelerar a recuperação dos pacientes. Acesse o site oxicâmaras.com.br e saiba mais sobre as câmaras hiperbáricas Monoplace OXI. Acesse o site oxicâmaras.com.br e saiba mais sobre as câmaras de amor e Nutrência OXI. Acesse o siteículo 8 e daоры internacionalne Mistrado